Pra você que ainda não faz o que ama, começa agora o Vagas Fantásticas da Semana. Estágio aberto na maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Congas. E como super diferencial, o programa tem rotação entre as áreas. Gente, isso é super legal e super bacana pra você aprender demais no mesmo programa de estágio. As vagas são pra São Paulo, Campinas e São José dos Campos. Vale qualquer curso de bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Quem se forma entre julho de 22 e julho de 23, só vem. E com vocês, o lindo, o incrível, o nosso maravilhoso Roa. Meu querido, conta pra gente o que mais tem de oportunidade. Olha, a ideia de impactar a vida de milhões de pessoas com o seu trabalho não é nada mal, né? Pois muito bem, o programa de estágio da Prudential do Brasil ou pro mundo tá com as inscrições abertas e pode ser essa chance aí pra galera. As vagas são pra São Paulo e Rio, pra quem tem qualquer curso de graduação com formação em dezembro de 2022. E agora, Du, é com você. Muito obrigado, meu querido. Agora, olha só essa. A Yara, líder mundial em nutrição de plantas. Ela acabou de abrir o seu programa de estágio. As vagas são pra São Paulo, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Porto Alegre e Rio Grande. Valem cursos técnicos com formação prevista até julho de 22 e todos os cursos de bacharelado e licenciatura. Com formação entre julho de 22 e julho de 23. Agora, existe uma empresa que há mais de 20 anos, 20 anos, é eleita uma das melhores empresas do país pra se trabalhar. Essa empresa é uma galu. Tem mais de 2 mil vagas abertas pra trabalhar por lá todas as áreas que você imaginar, todas as funções, todas as posições. Ou seja, com certeza tem um trabalho pra você. Agora, vou te dar uma super dica que tem ajudado muita gente na hora de conquistar aquele estágio dos sonhos. A maioria desses programas tem uma data de formação e, às vezes, você vai se formar alguns meses antes da data de formação que é exigida lá e não consegue se inscrever e, como consequência, perde uma super oportunidade de trampar em um estágio bacana. A minha dica é, liga lá na facul, manda um e-mail, conversa com alguém lá pra jogar uma matéria, uma cadeira mais pra frente, pro próximo semestre que seja. Aí você continua com o vínculo na facul e pode se inscrever pro estágio. E aí não vai ser seis meses que vão atrasar a sua vida. Pelo contrário, ter a oportunidade de estagiar em uma empresa legal vai até adiantar a sua vida. Eu conheço muita gente que já seguiu essa minha dica e agradece até hoje. Porque eu mesmo fiz isso quando eu tava estagiando, foi super importante. Eu tinha feito um intercâmbio que, em tese, reduziu o meu tempo que eu tinha pra fazer estágio e aí eu pedi pra empurrar uma matéria e acabou rolando. Isso foi super importante pra que eu pudesse ter a oportunidade de desenvolvimento que eu queria e que, de fato, era relevante naquela época. As faculdades, elas não divulgam essa possibilidade, mas na maioria dos casos dá pra fazer sim. Você tem que ir lá tentar. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like. E se você tiver mais alguma dica que pode ajudar as pessoas a encontrar o trabalho dos sonhos dela, obviamente, coloque aqui nos comentários. Um beijão no coração e até semana que vem. Um beijão no coração e até semana que vem. Um beijão no coração e até semana que vem.